Eu queria te falar como é que funciona o processo de escolha de uma especialidade, como é que você vai lidar com isso. Lá nos primeiros anos do curso de medicina, você vai ver o ciclo básico, as disciplinas que vão te dar literalmente base para você aprender. Anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia e tantas outras. Depois você vai evoluir ao ciclo clínico, vai ser o seu primeiro contato com as grandes especialidades, com a cardiologia, com a pediatria, com a psiquiatria, com a cirurgia geral. E lá no internato médico você vai mergulhar na prática junto com os seus professores, os professores pegando na sua mão e te mostrando o real caminho. Quando você terminar a faculdade, você vai ter muito mais ferramenta, muito mais ferramenta para tomar a sua decisão e escolher a sua especialidade. E é na residência médica que esse mundo vai se abrir para você e você vai praticar dentro daquilo que você escolheu usando todos os seus conhecimentos. Quer um exemplo? Eu sou pneumologista pediátrico. Eu aprendi lá nos primeiros períodos a anatomia do pulmão, a fisiologia pulmonar, a patologia, a farmacologia. Depois eu fui fazer pediatria e algumas aulas sobre a medicina respiratória em pediatria. Eu peguei tudo isso e fui praticar dentro dos ambulatórios e dos hospitais na minha graduação. E aí eu resolvi fazer a residência de pediatria. Eu conheci muito sobre todas, uma grande parte das doenças das crianças. E o que me encantou nesse mundo foram as doenças respiratórias. E aí eu fui fazer pneumologia pediátrica. E aí eu tinha um ambulatório só de asma. Mas era tão importante eu lembrar dos conceitos da fisiologia pulmonar, da farmacologia, da interpretação dos exames de função pulmonar, da radiografia e da tomografia de tórax, que eu fui fazendo foi passando aquele filme da minha graduação. Então é muito importante quando você estiver na sua residência que você se lembre de todo o caminho que você percorreu. E quando você estiver na faculdade, você entenda a importância de percorrer esse caminho com excelência e entrar numa residência médica de qualidade. E aqui no RevisaMédia, pra gente, o que importa é ver você na residência médica. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Câmera um pouquinho mais pra perto da televisão, pra eu olhar, tentar olhar mais pra cá. Pode seguir? Esse vídeo é a princípio pro YouTube, né? Sim.